Comando Vermelho O MC bandido é só no Comando Vermelho Comando Vermelho Comando Vermelho O MC bandido é só no Comando Vermelho O bacal já mandou avisar que no Antares nós estamos na mão Fala na frente, fala no gol, e no tibio e no cadeirão O MC bandido é só no Comando Vermelho Não, 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 deixa comigo seu febre fodido O MC bandido é só no Comando Vermelho Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar sim Comando Vermelho, RL até o fim O MC bandido é só no Comando Vermelho Eu tô na boca tramitando, Comando Vermelho Eu tô na boca tramitando, Comando Vermelho Oi MC bandido é só no Comando Vermelho O MC bandido é só no Comando Vermelho O bacal já mandou avisar que no Antares nós estamos na mão Fala na frente, fala no gol, e no tibio e no cadeirão Oi MC bandido é só no Comando Vermelho Não, 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 deixa comigo seu febre fodido O MC bandido é só no Comando Vermelho O MC bandido é só no Comando Vermelho O MC bandido é só no Comando Vermelho